Seja bem-vindo ao LEED Talks, Liderança para o Futuro, uma iniciativa do LEED, Grupo de Líderes Empresariais, em parceria com o SCC, tanto no portal digital, quanto em televisão aberta, veiculando o sistema brasileiro de televisão em Santa Catarina. O objetivo deste programa é discutirmos cada vez mais a aproximação de grandes empresas, as grandes lideranças com o público em geral, entendendo um pouco de como essas organizações contribuem para o desenvolvimento e a transformação da sociedade. O meu nome é Delton Batista, eu presido o Grupo de Líderes Empresariais em Santa Catarina e o Fórum de Líderes Empresariais tem como objetivo conteúdo, networking e negócios, inovação, responsabilidade social, as pautas que estão, de algum modo, mobilizando as organizações e mobilizando a sociedade. O nosso tema hoje é um tema muito interessante, na verdade, algo que transformou e impactou a vida de todos nós no ambiente de trabalho, como os escritórios, como os offices podem, de algum modo, refletir essa nova tendência da sociedade, dos colaboradores, da vida corporativa. Estamos recebendo Ivan Nascimento, CEO da Escrito Land, uma empresa especializada e tradicional no seu ramo em prover escritórios, ambientes corporativos, hoje cada vez mais, não apenas nas empresas, mas também no lar. Ivan, seja super bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Queria que você começasse, antes de falar das mudanças e do cenário, falando um pouquinho sobre a história da Escrito Holândia. Quantos anos de estrada? Primeiro, obrigado, Delton. É um prazer estar aqui. Nós temos 30 anos já de Escrito Holândia, né? A Escrito Holândia nasceu na década de 90, onde o mercado e as empresas, de uma forma geral, viviam um momento de, eu diria, sobrevivência, um momento diferente para aquela época, politicamente, mudanças de várias coisas, então... Planos econômicos, né? Muito, muito. Aquela época foi uma época valiosa. Eu trago sempre para o lado positivo. O que a década de 90, meu início de trabalho e vida profissional, me beneficiou naquela década, naquele momento, aquilo que a gente viveu, né? E eu me sinto muito grato e feliz porque fiz parte daquele momento, né? Década de 90, 1990, iniciando minha trajetória junto com meu pai, que já é falecido. E eu dando essa sequência, fazendo todo esse movimento de desenvolver a Escrito Holândia com muito carinho, com muito amor, que é o meu negócio, é a minha vida, é o que eu faço ali, né? Daquele momento, 30 anos atrás para agora, muita coisa mudou. O que que não mudou na Escrito Holândia? Excelente. Não mudou a excelência. Não mudou a vontade, não mudou essa garra, esse movimento, esse gostar de estar ali e fazer isso. É claro que eu estou há 30 anos com a Escrito Holândia, mas eu já faço parte disso há 32 anos. Então, eu tenho um carinho muito grande e eu gosto muito de fazer isso. Eu faço... Tudo que eu faço é porque eu gosto. Isso é muito satisfatório, é muito prazeroso. Eu tenho isso muito enraizado. Então, fica fácil de entender o porquê eu faço isso há tanto tempo e vou continuar fazendo, porque faz parte da minha vida. Claro. E com esse sucesso, tanto é que é uma empresa lead. Os escritórios, o ambiente de trabalho, o mobiliário, a disposição, o layout, fazem parte da vida das pessoas, dos colaboradores e, de algum modo, dá para dizer, talvez, que o escritório reflete a sua época. Nos anos 80, 90, tínhamos ambientes mais hierarquizados, burocráticos, estruturas muito bem definidas. E hoje temos ambientes muito mais inovadores, economia compartilhada, decisões em colegiado. No passado, eu lembro das salas com divisórias, as mesas hierárquicas. Aliás, uma mesa, a quantidade de gavetas definia um pouco o seu nível na organização. Sem gaveta, uma gaveta, duas, várias gavetas. Que analogia que você faz dessa mudança do que era o escritório nos anos 90, anos 2000, e de como esse escritório está sendo parte da vida das pessoas hoje. Eu trouxe até umas lembranças aqui, mexeu lá forte, lá fundo. Me lembro, sim, na década de 90, as mesas com três gavetas, seis gavetas, as mesas de madeira, de lâmina de madeira, uma coisa bonita e tal, mas daquela época, trazia aquela época. E isso foi se transformando e modernizando e facilitando muito o mobiliário, tanto de móveis quanto de cadeiras, do conjunto dessa obra. Ao final da década de 90, já mudança de milênio, toda aquela novidade, começou-se, sim, uma grande transformação já em mobiliário para escritório e esse movimento do mobiliário corporativo. A tecnologia trouxe isso, o fato dos computadores. Isso tudo trouxe muita mudança, principalmente para o móvel. Porque falando em tecnologia e em computadores, aí tem uma parte muito importante para os dias de hoje, muito importante, que é a gente cuidar muito da ergonomia, do cuidado com as pessoas, do porquê a pessoa estar ali e trabalhar bem. Isso mexe na cadeira, isso mexe na mesa, isso mexe no que está próximo à pessoa, isso tem um contexto muito grande e que às vezes parece ser só um escritório, mas na verdade não é. É um ambiente de trabalho de alto padrão, de alta qualidade, com detalhes, coisas que para nós é relativamente fácil de entender e que a gente vê que as pessoas ficam muito felizes quando isso chega e chega de uma forma muito natural, muito gostosa e prazerosa de estar nos escritórios. Mas essa evolução de década de 90, 2000, 2010, como tudo aconteceu, essa explosão de tecnologia, de coisas acontecendo, de acessibilidade, isso tudo traz muito rápido, muito prático para as pessoas. Então aumentou-se muito também o nível de exigência, tanto das pessoas, dos trabalhadores, dos profissionais, quanto dos empresários, dos empreendedores, as pessoas que querem fazer da sua empresa um grande ambiente de trabalho, um grande negócio movido por pessoas. Muitas coisas são movidas por pessoas, eu diria praticamente tudo. As pessoas são muito importantes no nosso ambiente, no nosso trabalho, na nossa vida. E esse cuidado tem a ver com a nossa empresa, tem a ver com a minha característica. Eu gosto muito de cuidar disso e me preocupo quando eu participo de um projeto ou quando a gente faz o projeto ou quando cria o projeto, a gente cuida muito desses detalhes. E são detalhes que as pessoas nem pensaram, mas quando vê que está pronto, nossa, que diferença que fez isso na minha vida e no meu escritório. Te ouvindo falar, a gente percebe, se enfatizou três grandes pontos que impactaram a mudança dos ambientes de trabalho. Você falou da tecnologia, ou seja, no passado você tinha desktops, depois evoluiu para os notebooks e outros devices, então isso faz com que o ambiente seja transformado. As tomadas deram lugar ao Wi-Fi, tudo isso colocava à disposição do imobiliário de uma determinada forma. Uma segunda tendência de tecnologia, você mencionou, é o bem-estar. Ergonomia, o ambiente precisa ser algo que ajude às pessoas, se sentir mais confortável e saudável. E um terceiro elemento é os escritórios que propiciem essa vida menos hierarquizada, essa vida corporativa mais colegiada, ambientes de trabalho mais em equipe. Nós vivenciamos a principal mudança nos últimos dois anos, que foi o impacto da pandemia. E muitos, talvez um dos principais e transformadores de impacto da pandemia, antes da pandemia tínhamos os co-working, em altíssimo crescimento, e com a pandemia a ida do escritório para o lar. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa migração, como a Escritolândia se modernizou, modernizou, se atualizou e conseguiu se tornar protagonista na saída do escritório para a residência. E como está sendo agora essa vida, entre aspas, pós-pandemia? O que fica e o que talvez não fique tanto desses novos hábitos de vida pessoal, trabalho? Como é que você percebe isso? Olha, quando começou a pandemia e aquela semana terrível de fechar tudo e o que vai acontecer, o que vai fazer, e esse olhar e entender o que é que vamos fazer agora. Naturalmente, tivemos um grande susto também, passamos pelo momento e tal, mas logo em seguida começou um grande movimento de reorganização, interna e externa, para nós da Escritolândia, e a gente olhando de uma forma geral as empresas. Muitas empresas, inclusive, fechando, vendendo o mobiliário, nos procurando até para entender o que faria com aquele imobiliário que, teoricamente, não sabia mais o que fazer. Em seguida, começa um movimento muito grande de as pessoas qualificarem o seu espaço em casa para trabalhar bem. Qualificar em casa quer dizer um espaço com uma mesa adequada, com uma cadeira adequada, com uma organização daquilo que ele tem, para causar também esse bem-estar, esse prazer de estar trabalhando em casa, que é uma coisa ainda não muito comum, não era uma coisa muito comum até tal fato. Então, as pessoas, muitas vezes, não olhavam para casa. Chegavam em casa e, ok, saiam de manhã, voltavam à noite, mas, efetivamente, não cuidavam muito daquele ambiente, não sabiam exatamente que aquilo faria uma grande diferença no seu potencial, na sua condição de ter o prazer de estar ali. E até o potencial é um grande detalhe, né? A pessoa que está bem, que tem um ambiente agradável, o potencial dela, a qualidade da pessoa é muito grande. A pessoa desenvolve, ela voa. E as pessoas não têm limite, as pessoas têm o céu. E o céu não tem limite. Então, crescer, desenvolver, passa por isso, por essa condição de estar bem. E aí, quando eu falo nisso, eu cuido bastante. Por quê? Porque tem vários momentos em que o cliente não sabe direito o que ele quer. E aí passa por nós, que nos colocamos nessa condição de atender ele, nesse quesito, apresentar para o cliente aquilo que pode ser o melhor na produtividade dele. E não é uma simples venda, não é simplesmente colocar uma mesa e uma cadeira lá na casa do cliente. É entender o que o cliente precisa, conversar um pouco com ele. Eu falo bastante para a minha equipe, um cliente a gente não atende em cinco minutos. A nossa empresa precisa atender um cliente com mais tempo, dando mais argumentos e mostrando para o cliente o que é o melhor para ele. Ajudá-lo a tomar a decisão, né? Esse papel de consultoria. Exato, a consultoria. Sabe que a gente, depois de um tempo, depois de um tempo, eu digo, 2018, 2019, a gente trouxe uma palavra para o nosso negócio. E a gente fala muito que nós somos especialistas. Por quê? Porque a gente entende o que o cliente quer. Entender o que o cliente quer faz uma grande diferença. E o cliente não sabe, né? Ele tem as necessidades, mas não sabe exatamente que produtos ou serviços podem ajudá-lo. E essa é uma grande prestação de serviço nossa. A gente, a cada dia, a busca é aprender mais sobre o assunto, entender mais sobre o assunto, trazer novidades, trazer coisas que possam agregar nesse prazer de o cliente, da pessoa, estar trabalhando. Em casa, na empresa, não importa. Num celular, num banquinho, na rua. Mas ela está trabalhando com produtividade, com prazer. Eu usei várias vezes a palavra prazer, porque é isso. A pessoa tem que ter prazer de trabalhar. Satisfação, né? Satisfação. O lead, entre as suas diversas campanhas, uma que a gente está desenvolvendo agora, é uma campanha que tem como objetivo, o mote da campanha, diz que os líderes empresariais são os verdadeiros influencers da sociedade. Você tem hoje influencers que postam nas redes sociais, tem milhões de seguidores, mas, na verdade, quem influencia a vida das pessoas são os líderes empresariais. O otimismo ou não de um líder, a decisão de expandir ou não, o olhar que ele tem sobre inovação, os riscos que um líder empresarial assume, né? Então, eu queria te ouvir como um líder inspirador que você é. Hoje, a Escritolândia assina alguns dos escritórios corporativos mais prestigiados de Santa Catarina. Eu queria ouvir um pouquinho da tua trajetória pessoal como líder. Um líder se forja ao longo de adversidades, trabalho em equipe, né? Eu queria, como que um ponto de referência para tantos jovens empreendedores, né? Que estão rumando nas suas atividades, né? Com certeza, está acompanhando a gente aqui no Lead Talks, com Ivan Nascimento. E o que você compartilharia com esse Ivan Nascimento, que começa, ou já tem algum tempo aí, de estrada empreendedora, né? sobre o papel do líder na condução dos negócios, na inovação, no trabalho com o seu time, no seu papel inspirador. Olha, de novo, me trouxe boas lembranças aqui. Claro, eu estou há 32 anos ativo, trabalhando, e há 30 anos a Escritolândia existe. Então, o meu pai fundou a Escritolândia, eu estava ao lado dele já nesse momento. E eu entendi claramente que ele seria, eu entendo que ele foi, ele ainda é um grande líder para mim, ele é o meu herói, né? E durante esse momento em que eu estive com ele, ele faleceu em 2003, aliás, ele esteve comigo então, né? E a gente fez esse papel junto. Ali ele foi meu grande líder, me ensinou grandes coisas, grandes ideias e movimentos, e principalmente a resiliência, né? Essa coisa de querer continuar, de entender que vamos continuar. Porque, claro, década de 90, muitas oscilações de mercado, muitas coisas acontecendo. Então, sim, a gente viveu situações difíceis, né? Normal, normal, isso é normal. Isso me trouxe um aprendizado que não tem preço. Essa vivência, esse momento de estar ali, da credibilidade, de honrar o que a gente fala e o que a gente faz, de estar presente, de não se eximir, de ter a responsabilidade de estar ali e cumprir com aquilo que a gente se comprometeu. É claro que durante esse período todo, eu tendo meu pai ao lado, ficou mais fácil ou talvez mais difícil. Não sei exatamente onde eu vou chegar com essa definição. Mas, a partir do momento em que eu entendi que ele não estava mais aqui para fazer esse papel, eu percebi que eu precisava buscar ajuda, buscar informações, buscar empresas que me oferecessem, pessoas que me oferecessem desenvolvimento. Porque é muito precoce, eu sou muito precoce. Hoje eu tenho 46 anos, minha empresa já tem 30, eu já estou a 32, então fui muito precoce. em uma vida, em um momento ainda que se falava muito em ser um sobrevivente. Então, eu aprendi coisas a partir do momento que meu pai não está mais aqui comigo, que são muito importantes. e uma das mais importantes que eu entendi, embora não tinha isso com tanta clareza antes, mas eu entendi que as pessoas são a melhor, o mais importante para a gente são as pessoas. É ter as pessoas próximas da gente, entendendo o nosso propósito, e é importante a gente ter propósito. As pessoas terem propósito é muito importante. Qual o meu objetivo de vida? O que eu quero? E quando as pessoas entendem qual é o teu e de fato tu te torna um líder, a responsabilidade aumenta. Mas a minha responsabilidade aumentou com muito prazer, foi muito satisfatória, foi gostoso e é gostoso de eu entender qual a minha responsabilidade nisso. Porque eu estou junto, porque eu participo, porque eu estou com as pessoas. Eles estão comigo, eles veem que o que eu falo não é só uma frase. O que eu faço reforça o que eu falo. É até confuso, porque eu falo primeiro ou eu faço primeiro? Muitas vezes eu faço primeiro para depois organizar isso e transmitir com conhecimento, para organizar a vida das pessoas. E eu invisto muito nisso. Esse principal aprendizado que eu tive de entender que as pessoas são importantes, eu continuo investindo. A todo momento, com treinamento, eu busco, inclusive, muito conhecimento, esse fim de semana agora, eu passei por uma imersão de sexta, sábado e domingo, em busca de conhecimento, de equilíbrio, de saber lidar com as pessoas com qualidade. Entendendo que as pessoas, elas vão produzir muito mais e vão ser mais felizes quando elas estão bem. Isso me agrada muito. Então, esse legado que eu trouxe com o meu pai, e hoje eu tenho certeza que eu já deixo um legado. as pessoas que passam passam por mim, passam pela minha empresa, eu deixo um legado para elas, eu já deixo importâncias que elas vão olhar e dizer faz sentido e eu vou lá. Ele se torna uma pessoa de referência. Eu gosto disso, eu me incluo nisso, eu participo. E eu, de fato, quero ser essa pessoa que deixa um legado para as pessoas. E, na verdade, as pessoas que você impacta não são apenas o seu time, você impacta todos os seus clientes participando de um momento muito especial na vida de todos. Um escritório, seja no ambiente empresarial, seja home office, ele é um momento muito da identidade das pessoas, ele tem muito a digital das pessoas, é uma consultoria, uma orientação que mexe muito na maneira como as pessoas se comunicam e se expõem para o mundo. Talvez, numa analogia como a roupa. O escritório é, entre aspas, a roupa como as empresas e as pessoas se posicionam no mercado. Com que roupa que eu vou? O escritório, ele passa muito. Se o escritório tem uma cara mais sóbria, passando a solidez, tradição, ou se passa um ambiente mais moderno, inovador, ou se ele passa mais fã, divertido, colorido, tudo tem a ver com como a organização se expressa através desse ambiente corporativo. Você comentou, Ivan, do papel do aprendizado contínuo, da capacitação, do desenvolvimento. Isso é uma prática dentro da Escritolândia, esse incentivo para que as pessoas... Eu ouço muito aquela ideia de eu terminei meus estudos. Ninguém termina os estudos. Que bom! A gente tem que continuar permanentemente aprendendo. Como é que você estimula isso na Escritolândia? É interessante. eu tenho dentro da empresa uma pessoa que trabalha com a gente já há quase 15 anos e que essa pessoa se... Ela estudou, ela se preparou para ser uma pessoa inclusive de atualização com os colaboradores. Então, toda semana nós temos uma reunião de treinamento, desenvolvimento pessoal, principalmente da pessoa. Nesse momento não é produto, nesse momento não é mercadoria, esse momento é pessoa. É a inteligência emocional, é como a pessoa lida no mundo. Como é que o mundo está vendo a pessoa e como que ela vai entender que ela pode e deve fazer o melhor dela. E fazer com prazer, não com obrigação. Então, a gente investe nisso o tempo inteiro e tanto eu como quem está comigo na liderança também se preparar para poder transmitir para os nossos liderados, para as pessoas que estão ali olhando para a gente e entendendo que ok, esse é o caminho certo e aqui eu vou porque vai ser seguro. Aqui é bom. Então, esse investimento ele é integral. Eu estou o tempo inteiro investindo, o tempo inteiro falando. A última reunião que eu tive, inclusive, com essa pessoa que é o Ricardo foi exatamente sobre isso. A gente precisa fazer sempre o desenvolvimento das pessoas. Nós precisamos olhar para isso o tempo inteiro. as pessoas estarão aqui sempre mais felizes com a atividade menor, o cliente satisfeito porque fala com o vendedor muito mais tempo, quando volta para comprar de novo é o mesmo que está lá porque é prazeroso, é satisfatório. Isso eu aprendi. Isso eu aprendi depois de uns 10 anos de trabalho que era fundamental. Então, eu passei por uma escola que foi ter que sofrer na pele o que é não cuidar disso e a partir daí entender que sim eu vou sofrer melhor, aí eu vou ter o prazer na pele de ter o benefício desse investimento e é o que nós temos hoje. Não é só vender o escritório e o móvel, é entender o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam, o que elas buscam, às vezes nem sabem, muitas vezes nem sabem e a gente tem a responsabilidade assumida de transmitir isso. então é gostoso, é gostoso ver a família da pessoa recebendo ela, ouvindo até nós e entendendo que nossa, é isso aqui mesmo, é verdade, é bom. Você capturou o que eles queriam e precisava você nem saber. Que é normal, as pessoas vêm e elas não sabem direito. Depois que tem também o nível de exigência aumenta, a gente tem que se atualizar, a gente tem que continuar oferecendo isso para as pessoas. 30 anos de jornada de uma empresa, especialmente no nosso ambiente de negócio brasileiro, com certeza é uma grande conquista. Parabéns, Ivan, e tem a ver com certeza com esse espírito de aprendizado contínuo. Com certeza, a Escrito Holanda estará nos próximos 30 anos, sabe lá como será o ambiente de trabalho nesse futuro. Estivemos hoje recebendo Ivan Nascimento, CEO da Escrito Holândia, a empresa líder no segmento de escritórios e ambientes corporativos. Acompanho o Lead Talks Liderança para o Futuro nas nossas plataformas, nas plataformas do Lead Santa Catarina em todas as redes sociais e também nas plataformas do Sistema Catarinense de Comunicação, seja o portal SEC10, seja em teasers na televisão aberta no SBT do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, nos encontramos no nosso próximo Lead Talks. Sempre falamos sobre organizações, empresas, marcas e especialmente líderes que fazem a diferença. Obrigado.